Tristeza e luto? Lamentavelmente o Brasil acaba sofrendo mais uma grande e irreparável perda. Sua partida tão devastadora acaba sendo divulgada, acaba sendo confirmada em diversos portais de comunicação por todo o nosso país. E já vem sendo lamentada? E aqui a gente vai trazer todos os detalhes dessa triste e irreparável perda. Trago também e chego informações a respeito da atriz Regina Duarte. Após se afastar da televisão, o comunicado acaba chegando. E ainda notícia nada boa que chegue que envolve o nome da grande apresentadora Ana Maria Braga. Em instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Antes só vou pedir para você se for novo por aqui que se inscreva em nosso canal. Ativando também o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos ao que interessa. Pois bem pessoal, a gente inicia trazendo informações nada boa. Que envolve uma das maiores apresentadoras da nossa televisão brasileira. A apresentadora Ana Maria Braga. Notícia que pega muita gente de surpresa. E causa também certa tristeza. Já aproveito e pergunto para você. Você costuma assistir ao programa Mais Você comandado por Ana Maria Braga? E na sua opinião, você acha que já está na hora de Ana Maria Braga se aposentar das telinhas? Conte para a gente sua opinião aqui nos comentários. Pois bem pessoal, Ana Maria Braga que atualmente é uma figura bastante inspiradora. E que acabou conquistando o coração dos telespectadores. Seja através de receitas deliciosas, entrevistas cativantes ou momentos emocionantes compartilhados no Mais Você. Uma notícia vem reverberando nessas últimas horas justamente envolvendo o nome da apresentadora. E essa informação, galera que chega, envolve também o nome de uma outra grande apresentadora. Estamos falando de ninguém mais, ninguém menos do que Eliana. Isso mesmo. Informações vem sendo divulgada em vários veículos de comunicação. E foi também publicada pelo portal de notícias, notícias da TV. Que dão conta, pessoal, que a Globo estaria com bastante pressa em fechar um contrato com Eliana. Que anunciou que vai deixar o SBT em junho desse ano. Encerrando o seu contrato com a emissora de Silvio Santos de mais de 15 anos. Assim, no primeiro momento, segundo ainda o portal de notícias, a emissora carioca quer que Eliana assuma o programa Saia Justa do canal GNT. Que faz parte do Grupo Globo. Porém, pessoal, a Globo, né, tá aí pensando a longo prazo. Ou seja, o objetivo da emissora Marinho é muito maior do que se pensa. Eles pretendem, gente, que Eliana assuma o lugar de Ana Maria Braga. Segundo o portal de notícias, conversas entre os chefões, né, da emissora. E a apresentadora vem sendo discutido desde o ano passado. Quando justamente Astrid deixou o programa Saia Justa. E esse, de fato, seria o interesse de Eliana pela Globo. Que aumentou bastante após ela ter participado do Criança Esperança. Além também de várias entrevistas comandada por Angélica e exibida também pelo Fantástico. E nesse sentido, a Globo quer que a Eliana assuma esse programa Saia Justa. Ou seja, né, galera, a Globo tá enxergando Eliana como o maior ativo do SBT. Já que vê Eliana como uma apresentadora bastante jovem, madura, carismática e com muito potencial comercial. E aí, né, dizem aí, supostamente, os executivos dizem que ela seria uma candidata natural a substituir Ana Maria Braga em caso, né, de sua aposentadoria. Vale destacar, galera, que a Globo, né, não estaria planejando se livrar de Ana Maria Braga. E se depender da emissora, eles querem que Ana continue no ar até quando ela quiser ou até quando, né, ela tiver saúde. Porém, pessoal, o plano B da emissora é que Eliana começaria com o Saia Justa numa espécie, né, de transição. E depois, eventualmente, substituir Ana Maria Braga. Mas e você, acha que Eliana seria uma boa substituta no lugar de Ana Maria Braga? De quem você gosta mais? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos trazer agora uma informação que envolve uma das grandes atrizes veteranas, que já brilhou por muitos anos na televisão, ao longo de toda a sua carreira, participando de inúmeras novelas de sucesso exibida na Rede Globo de televisão. A atriz Regina Duarte, participando ao longo de toda a sua trajetória de novelas como Rock Santeiro, Por Amor, Vale Tudo, Rainha da Sucata, História de Amor, entre tantas outras que brilharam, que fez sucesso nas telinhas. Todavia, a gente sabe que nesses últimos anos, a artista acabou se afastando da televisão, fazendo apenas raras aparições. Ao longo dos anos, essa grande atriz, conhecida por seu talento inegável e participação em novelas icônicas, cativou o coração do público com papéis memoráveis. Com mais de 50 anos de carreira, sua jornada recente, a gente sabe, a gente acompanhou, né, que a levou a territórios inexplorados, quando decidiu ingressar na política, assumindo o cargo de secretária da cultura do governo de Bolsonaro. Por um breve período de cerca de 74 dias. Inclusive, em recente entrevista, ela chegou a confessar seu entusiasmo em contribuir para a cultura do país. E isso teria levado a aceitar esse desafio, para qual ela não se sentia totalmente preparada. E chegou a expressar seu pesar por não ter conseguido realizar tudo o que sonhava para o setor cultural. Recentemente, ela também confessou ao jornal Folha de São Paulo, que teria o desejo de retornar às novelas. Porém, pessoal, embora o desejo de voltar a atuar na televisão, fato é que a artista parece não ter tido, né, espaço nas telinhas. E com isso, ela tem se dedicado às artes plásticas. Inclusive, segundo informações do portal de notícias extra, dão conta que, longe da televisão, Regina acabou lançando uma nova exposição de suas artes em São Paulo. Ela surgiu, né, em suas redes sociais e acabou comovendo ao publicar uma imagem do qual aparece com sua filha, Gabriela Duarte, de 49 anos, esteve na exposição, no qual o artista mostrou suas obras pintadas em tinta óleo e acrílica, recebendo uma chuva de comentários e elogios após publicar esses cliques. Mas e você? Sente falta de ver a atriz Regina Duarte atuando em alguma novela? O que acha da atriz? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E notícia entristecedora, devastadora, que acaba sendo confirmada do qual dão conta que perdemos mais um grande nome. Lamentavelmente muito reconhecido, ele acabou perdendo a sua vida após ter sido diagnosticado, após, né, ter contraído a dengue. Vale ressaltar que, de acordo com informações que foram publicadas pelo portal de notícias, o antagonista, ele vinha se recuperando de um tratamento renal, quando teria contraído a doença. E, infelizmente, não resistiu e acabou falecendo. O vice-presidente do governo da Caixa Econômica Federal, Marcelo Ângelo de Paula Bonfim, que foi empregado de carreira da Caixa por 33 anos, O banco, inclusive, publicou nota em que lamentou a perda e prestou solidariedade aos familiares e amigos.